Música Que poderia reforçar o salário dos nossos policiais O aumento de contingente da polícia militar O aumento de contingente da polícia civil O aumento de contingente dos agentes penitenciários Daqueles que cumpram as medidas sócio-educativas Da polícia técnica e científica 130 milhões que poderiam melhor equipar as nossas polícias 130 milhões que poderiam ajudar a fazer face à saúde E outros investimentos estruturando o nosso Estado Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal dará uma decisão jurídica Ou se dará uma decisão política Mandando que Mato Grosso do Sul seja ressarcido Pelos investimentos que realizam o nosso Estado E quando eu digo isso, está na mídia Monitorado, segundo o jornal Globo O governo do Estado aumentou em 45% os investimentos Na segurança pública Deputado, eu não vou falar Quando eu faço essa referência, ela não é política Eu convivi ao longo de 20 meses com o secretário de segurança pública De todo o país E o que eu ouvia era o sucateamento da segurança pública O que chegou ao curio do Estado não nasceu agora Não nasceu neste governo Ele vem de décadas de ineniência De falta de investimento na segurança pública Que perpassa diversos governos Segurança pública nunca foi tratada neste país como política de Estado O que é isso? 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 Obrigado.